Sou eu que começo e você que começa. Eu e o Gustavo nos casamos a primeira vez que nos vimos. Enfim, juntos. Minha família é normal, típica, eu diria. Por que é que eu vim aqui se tá tudo tão bem? Por que será que suas crises sempre acontecem nas finais do campeonato brasileiro? Pô, calha, calha! Mas calha sempre, Mercedes! Agora eu e o Gustavo, nós entramos numa fase que todos os dias parece domingo. Eu também te amo, Gustavo. Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável ou então se eu provoco encantamento gratuito. Tenho certeza, Mercedes! Tenho certeza, repica mais, repica mais! Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tisdoura de quatro pernas. Ai, acaba com a minha raça! Ai, gente, será que minha amiga enlouqueceu? Essa aí é homem, minha filha. H-U-M-I, homem. Amanhã eu vou procurar um apartamento. Chora mesmo, Mercedes, chora mesmo, porque esse negócio de não chorar, entendeu? Isso aí é invenção de samurai, de cowboy, porque olha, eu que sou um cara... Você é gay, né? Não, não é falar gay, não é falar brasileiro. Ai, desculpa. Nunca vou perdoar vocês pelas casas. Mônica, a gente só tá tentando transformar uma vida chata em duas divertidas. Sabe o que eu acho, Mercedes? Estar na hora de ser arrumar um namorado. Que namorado, namorada, trabalho demais. Quer dizer que você tá saindo mesmo com um cara mais jovem, é? Tô. E onde é que vocês vão se encontrar aí? Ah, não sei. Ele disse que ele vai me levar pra um lugar que se chama balada. É o restaurante, é? Não, não. Deve ser, assim, um lugar tipo música ao vivo, né? Romântico. Certamente é jovem, mas romântico. Muito romântico. Tá gostando? Irado! Vamos sequer lá em geral? É bom! Do queijão? Do queijão? Sabe o Gustavo? Aquele casal que a gente foi, nunca vai deixar de assistir. Aquele casal que a gente foi, nunca vai deixar a rua me levar. Ver a cidade se acender. A lua vai banhar esse lugar. E eu vou lembrar você. Tô na parte! Tô na parte! Tô na parte!